Olá, eu gosto de dinheiro! Salve família nostálgica, beleza? Eu sou o Raul e esse aqui é o canal Nostalgia dos Games. E se tem uma classificação de personagem nos games que te ajudam bastante são os mercadores. Esses aparecem de tempos em tempos vendendo ou comprando itens, sejam vidas, continues e até power-ups que muitas vezes você esqueceu de comprar anteriormente. Em certos jogos os mercadores são cruciais para nos manter vivos na partida, sabendo disso eu separei para o vídeo de hoje os melhores mercadores em jogos antigos na minha opinião. Será que você também considera esse os melhores mercadores dos games? Bora lá descobrir! Vou começar com o enigmático mercador da série Aladdin, o baixotinho que oferece vidas e continues pelo preço de certos diamantes, diamantes esses que coletamos durante as fases. Na versão da Disney nos cinemas, o mercador é visto como um dos personagens principais e conta a história do Aladdin e do gênio. Já nos games ele não aparece em qualquer jogo e só se limita a apenas vender vidas para você. Uma participação bem pequena, só que muito importante. E falando em enredo, sempre houve uma dúvida sobre a verdadeira identidade desse mercador. Se ele era do bem ou do mal, se estava ajudando ou atrapalhando o Aladdin. Isso sempre foi um enigma. No entanto, mais de 20 anos depois, os próprios criadores do filme da Disney lá do início dos anos 90 revelaram que o mercador era na verdade o gênio o tempo todo. O gênio disfarçado de mercador, é claro. E ele estava sim, ajudando Aladdin a resgatar Jasmine e no final até libertar ele mesmo, que estava aprisionado dentro de sua lâmpada. Eu não sou muito fã de desenhos da Disney, já os jogos, esses eu dou valor. No game Secret of Mana, existe um mercador que compartilha seu nome com a palavra japonesa para gato. O neto. E o bichano é tão astuto que viaja pelos vários locais do mapa vendendo suas muambas. E aparentemente vende muito bem, né? Tanto que ele possui uma casa enorme, adquirida com todo o seu faturamento. Mas como o próprio ditado popular diz, quanto mais se tem, mais se quer. E Neko segue pelo jogo buscando o pão de cada dia, ou o peixe de cada dia no caso dele, né? Na vila dos anões, na vila dos mungli, na vila do gelo, nas altas montanhas, e até fora do palácio e dentro de uma cela de prisão. Onde tem cliente, esse gato está lá para vender suas coisas. Enquanto a maioria dos felinos brigam às três da madrugada em cima dos telhados, Neko trabalha incansavelmente para garantir uma aposentadoria bem gorda. Tão gorda quanto o Garfield lá no filme. Outra coisa que destaca Neko em Secret of Mana são seus trocadilhos e piadinhas dignas de quem trabalha na praça é nossa. Ele já garante uma vaga aqui no Nostalgia dos Games. Na hora da negociação, ele sempre solta umas frases meio forçadas, que com certeza seriam destaque naquele programa. Como o gato, ele é meio sem graça, né? Mas se saiu muito bem como um dos melhores mercadores dos games. Mercadores tem sido uma base nos RPGs desde o início, e sempre fornecem aos jogadores uma maneira eficiente de obter novos itens e se livrar daqueles que você não precisa mais. Claro, né? Sempre por um bom preço. Na maioria das vezes, em todos os jogos, você negocia com o mercador. Ou seja, você é o cliente. No entanto, em Dragon Quest 4, é possível que os jogadores assumam o papel de torneco como mercador. Você se torna o próprio vendedor e até ganha recompensas de acordo com a maneira que trata os clientes. Então, olhe lá, né? Bora tratar bem os clientes. Torneco não tem muita cara de herói, não. Não chega nem perto disso. Mas é um personagem tão icônico na série Dragon Quest que até apareceu como personagem principal em três outros jogos. O cara evoluiu de mercador para personagem principal. Isso sim, é crescer na vida. O próximo mercador que se destaca é Tom Nook, um astuto empresário de Animal Crossing que administra a loja da vila com seus sobrinhos malcriados. Mas não se engane com essa cara de bicho do mato que ele tem, não. Tom Nook é tão ardiloso que se você dormir um segundo, ele praticamente te compra, oferecendo empréstimos e empurrando mercadorias que você provavelmente nunca vai precisar. Um exemplo é que ele te arruma uma casa que você nunca pediu e caso não receba o pagamento, é obrigado a trabalhar em sua loja como forma de pagamento. Você praticamente se torna um escravo dele. O nível da ganância desse mercador é absurdo. Então, já fica esperto aí na hora de negociar com Tom Nook. Mesmo os jogadores mais mão de vaca que existem na face da terra ainda se meteram em dívida com ele. Então, todo cuidado é pouco. Em Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, o mercador que se destaca é Debrin893, ou simplesmente Debrin para os mais chegados. Ele faz parte de uma rede clandestina de negociadores de armas que modificam os chips de identificação para permitir que as pessoas, que qualquer pessoa, possam usar essas armas. Tipo, eles desbloqueiam essas armas, né? Dentro do game, Debrin auxilia Solid Snake oferecendo-lhe equipamentos valiosos e promovendo uma economia virtual baseada no conceito Debrin Points. Como se fosse um Bitcoin, só que chamado Debrin. Esse mercador pode ser acessado a qualquer momento durante o jogo e é facilmente classificado como o mercador mais eficiente de todos os jogos, já que a arma que você precisa, ele vai ter ali disponível a pronta entrega em qualquer hora do jogo. Claro, né? Desde que você tenha os Debrin Points disponíveis. Enquanto o Ganodorf oprime os mais fracos e Link tenta salvar Zelda, existe um personagem que só fatura em vários jogos The Legend of Zelda, o famoso Mercador Beedle. Ele apareceu pela primeira vez em The Wind Waker, onde vendia seus produtos em alto mar e se oferecia para comprar itens indesejados. Ele até tem umas promoções aí de vez em quando oferecendo descontos, e isso lhe rendeu uma boa clientela. Só que o bom comerciante mesmo vai até onde seus clientes estão, e depois de trabalhar em alto mar, Beedle também comercializou suas muambas em um balão de ar quente, em The Legend of Zelda Spirit Track e em The Legend of Zelda Skyward Sword, ele opera uma loja voadora movida a pedal. O que ele não faz mesmo é ficar sem vender as suas muambas. O cara dá um jeito e chega até os seus clientes. O jogo muda de figura, mas Beedle sempre está lá para te explorar financeiramente de alguma forma. E por último, o Mercador com o ar mais sombrio que existe. E ainda assim, é sempre um prazer encontrá-lo em Resident Evil 4. Onde está, estranho? Apesar de usar um sobretudo enigmático e um lenço no rosto escondendo sua verdadeira identidade, Leon S. Kennedy é um cliente assíduo dele. Com esse mercador dá para comprar armas, vidas, upgrades para armas que temos, e ainda vender os itens valiosos que encontramos no meio do caminho. O cara aceita qualquer tipo de pagamento para fechar negócio. Um ótimo escolhimento, estranho. Só por aí esse mercador já estaria classificado para aparecer no vídeo de hoje. Porém, ele tem um diferencial. Suas frases exageradas e sua risada inconfundível. Se você já jogou ou pelo menos conhece Resident Evil 4, com certeza já está ouvindo aí na sua mente as falas icônicas desse mercador. E esse foi o vídeo dos mercadores mais famosos dos games antigos. Esses mercadores eu classifiquei para esse vídeo. No entanto, se você acha que faltou algum mercador, pode comentar aí embaixo que outro personagem merecia estar nesse vídeo. Sabe aquele mercador que sempre te marcou em algum jogo? Pois é, comenta aí embaixo. Não se esqueça do like se gostou do conteúdo. E se gostou muito mesmo, se inscreva aí para não perder o canal de vista. Aqui tem vídeo sempre às 6 da tarde com muitas curiosidades, principalmente de jogos antigos. Se você gosta de conteúdo assim, se inscreve aí. Agora sim, vou encerrando por aqui. E até a próxima. Fui! E aí E aí E aí E aí